Peraí, peraí, rapidinho, peraí New beat, mais um sucesso Nós tá vindo igual um canhão Fazendo elas bater a bunda no chão Fazendo elas bater a bunda no chão Nós tá vindo, nós tá vindo E acompanhar, fazendo elas bater a bunda no chão Nós tá vindo, nós tá vindo Vai sentando, sentando, tanu, 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 tanu Quicando, quicando, canu, 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 canu Vai sentando, sentando, tanu, tanu, tanu Quicando, quicando, canu, 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 canu Nós tá vindo, nós tá vindo, nós tá vindo igual o canhão Nós tá vindo igual o canhão Fazendo elas bater a bunda no chão Fazendo elas bater a bunda no chão Nós tá vindo, nós tá vindo, nós tá vindo igual o canhão Fazendo elas bater a bunda no chão Nós tá vindo, nós tá vindo, nós tá vindo, nós tá vindo Vai sentando, sentando, tá no cano Vai sentando, sentando, tá no cano Que cano, que cano, 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 cano Nós tá vindo, nós tá vindo, nós tá vindo e vão ganhar Oi, Guilherme, não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Um sucesso